Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia 12 de maio do ano de 2022, o único 12 de maio do ano de 2022, da história da humanidade, da história de nossas vidas, aproveitemos esse dia com alegria, com felicidade, aproveitemos esse dia como mais uma oportunidade que nos é dada aí de nós avançarmos no nosso processo de crescimento, no nosso processo de evolução, mais um dia aí que nós vamos ter a oportunidade de crescermos, de nos desenvolver, de evoluir, mais um dia aí que nós vamos ter a chance de mudar a história das nossas vidas, mais um dia e é esse o dia em que você pode mudar completamente aí a história das nossas vidas. Eu li um negócio muito interessante outro dia que dizia assim, levam muitos dias para que nós possamos mudar a história das nossas vidas de um dia para o outro, ou seja, levam muitos dias até que a gente esteja pronto, até que a gente esteja preparado para realmente causar aquelas mudanças que são de um dia para o outro e que fazem com que a gente consiga enxergar o tanto que nós já mudamos, o tanto que nós já nos transformamos. Porém, essas mudanças são como pequenos tijolos postos na construção de uma casa, essas mudanças, elas na verdade, elas demoram para ser sentidas, elas demoram para ser vistas, é um dia depois do outro, melhorando um pouquinho a cada dia, trazendo para dentro aí da sua consciência, quais são as necessidades de crescimento que você tem dentro de você, o que nós podemos fazer para nos tornarmos um pouquinho melhor, pelo menos no dia de hoje, o que nós podemos fazer para trazer mais paz, mais tranquilidade, mais calma dentro dos nossos corações, acalmando a turbulência das nossas emoções, o que nós podemos fazer hoje para sentirmos-nos um pouco mais felizes, um pouco mais alegres, o que nós podemos fazer hoje, durante o dia de hoje, para que a gente possa aumentar aí o nosso grau de consciência, no intuito de que as coisas estão sempre mudando, o universo está sempre em movimento, nós estamos o tempo inteiro nos movendo e nos transformando, o tempo inteiro, isso está ocorrendo dentro de cada um de nós, embora não seja perceptível, esse movimento, esse processo, ele acontece da mesma forma como acontece o crescimento da grama, por exemplo, nós ficamos ali, se você ficar gastando seu tempo, se você tiver tempo para isso, você vai ver, vai tentar ver a grama crescendo, a grama crescendo e um dia depois do outro, você não vai perceber que isso está ocorrendo, mas se você permitir que ela cresça em paz, sem você ficar metendo a sua atenção e a sua ansiedade, ali no crescimento, depois de algum tempo, você vai olhar a grama que você estava observando e de repente parece que ela cresceu, parece que ela cresceu de um dia para o outro, parece que de repente ela ganhou uma altura e que aquilo foi assim imediato, mas foi um processo, foi um processo de crescimento, tudo nas nossas vidas, todas as vitórias que você busca alcançar na história da sua vida, todos os crescimentos, os processos de crescimento, todo o grau de evolução que você busca atingir na história da sua vida, ele cumpre esse processo, isso é chamado da lei universal do crescimento, a lei universal do crescimento confere que todos nós precisamos estar tranquilos e fazendo a nossa parte diariamente, todo dia um pouquinho, para que a gente possa nos deparar com as transformações que virão conforme o tempo for passando e o nosso trabalho for feito de forma amorosa e constante, o tempo inteiro ali nós trabalhando, 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 quando a gente olhar lá na frente, nós estaremos absolutamente transformados, aquilo que hoje te angustia, aquilo que hoje te preocupa, aquilo que de repente hoje te tira o sono, te tira a felicidade, te tira a saúde, aquilo que de repente hoje é um entrave na sua história e na sua vida, trabalha um pouquinho todo dia, vai trabalhando um pouquinho todo dia, vai trabalhando um pouquinho todo dia, pode ter certeza, isso vai passar, isso vai passar, é um processo natural, é um processo natural, o que tira a nossa paz e muitas vezes nos prende aquilo que nós estamos agarrados emocionalmente e que nos impede de avançar, de crescer e de evoluir com mais rapidez, com mais velocidade, é justamente a nossa ansiedade e a nossa angústia de querer que as coisas se resolvam num estalar de dedos, não funciona dessa forma, infelizmente não funciona dessa forma, isso também é uma oportunidade para nós crescermos como seres humanos, ganhando esse entendimento, nenhum de nós aqui, nenhum de nós nasceu de três meses, nenhum de nós aqui conseguiu ter a sua formação humana preparada para o seu nascimento com um período mínimo de três meses, muito pelo contrário, tudo foi um grande processo, na verdade, se você prestar atenção na história do filme, do seu nascimento, tudo foi um grande processo, primeiro seus pais se conheceram, primeiro eles começaram a se envolver, vamos dizer assim, depois eles foram lá, fizeram o ato sexual que foi dar origem àquilo, a formação que daria origem à sua vida, as células se juntam, se formam em uma só, ou seja, elas se unem e depois elas vão se multiplicando, e depois elas vão se multiplicando, primeiro é uma sementinha mínima, um nada que está ali, era você, era você nascendo, ou se preparando para nascer, a sua vida sendo originada, numa sementinha, num nada, e aquilo depois foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, a princípio ninguém conseguia enxergar na barriga da sua mãe, pela forma da barriga de nossas mães, que nós estávamos já ali, se desenvolvendo, crescendo, evoluindo, ninguém conseguiria dizer, em determinado prazo, que nós já estávamos ali em processo de crescimento e de gestação, em processo de evolução, com o tempo isso foi se tornando visível, com o tempo nós fomos nos preparando para o nascimento, com o tempo nós fomos ganhando as formas ou os requisitos necessários para que a gente pudesse, então, sair da área de proteção, da barriga de nossas mães, para que a gente pudesse finalmente ganhar a vida. Olha, essa lição, desse entendimento, de que as coisas têm um período, e olha, vou falar para vocês, geralmente, esses períodos de transformação na história de nossas vidas, eles têm incorrências cíclicas, certinhas, eles têm incorrências cíclicas certinhas, você pode perceber o que acontece de alteração na sua história e que se fecha num período de sete dias, num período de sete meses, e num período de sete anos. São ciclos aonde nós encerramos determinados períodos de crescimento e de evolução. E depois, o início de novos períodos na nossa história de vida, eles incorrem a cada nove dias, a cada nove meses, a cada nove anos, aí sim ocorrem grandes períodos de mudança. O que é importante para a gente? Não nos perdermos nesse processo, não nos perdermos nesse tempo que as coisas levam para acontecer. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm ao trabalhar a sua incursão de desejos e realizações nas suas vidas é justamente o fato de que pelas nossas ansiedades e que são aí prejudicadas pela forma como a sociedade hoje vive, tudo é muito veloz, tudo é muito para ontem, tudo é muito urgente. Nós também fazemos os nossos trabalhos de projeção de desejos, de realizações e ficamos atrapalhando esse processo através da medida em que nós vamos tentando enxergar os resultados. E não aparecem os resultados, ou seja, é como se você, seu pai e sua mãe, tivessem lá feito o ato para que você nascesse e a cada um mês, dois meses, uma semana, eles tirassem a sementinha de dentro da sua mãe para ver se você já nasceu, para ver se você já está pronto, para ver se você já está pronta. O que acontece? Isso com certeza atrapalharia, no caso, o crescimento e a evolução do feto dentro da barriga da mãe. Da mesma forma, se você plantar uma semente de uma flor, uma semente de uma árvore e ficar retirando a semente de dentro da terra para ver se ela já cresceu, para ver se ela já desenvolveu, você mata esse processo, você elimina as chances dessa semente crescer e se desenvolver. Simplesmente você interrompe o processo de crescimento e de evolução de tudo na nossa natureza, de tudo que existe no universo. Assim também é para as sementes dos desejos que você planta para a sua vida, através das suas mentalizações e sentimentos. Quando nós pensamos e sentimos com muita constância, nós estamos semeando. E quando nós estamos semeando, depois de semear, nós não devemos mais incomodar o processo natural do crescimento da semente, do desenvolvimento da semente. Caso contrário, nós simplesmente iremos matar o desenvolvimento daquilo que nós almejamos que aconteça em nossas vidas. Por isso, por isso que a tal da lei da atração, ela simplesmente funciona melhor para as coisas negativas que ocorrem em nossas vidas. Porque pelos desejos ou pelos sentimentos negativos, ou seja, quando nós estamos pensando e sentindo que algo ruim, preocupados, ansiosos, sofrendo, etc. e tal, nas nossas vidas, nós não ficamos preocupados para ver se isso está se desenvolvendo. A gente nem sabe, nem se dá conta. Nós simplesmente jogamos as sementes lá e, angustiados, preocupados, tensos, nervosos, sofrendo, largamos aquelas sementes lá e esquecemos dela e elas germinam, elas crescem e elas se desenvolvem. E depois elas vão se tornar as consequências que nós vamos ter que lidar na história de nossas vidas. É por isso que hoje nós vemos tanto sofrimento e tantas desgraças, pobreza, carência na humanidade. Simplesmente porque ela não tem o conhecimento sobre esse processo. Então o que nós vivemos hoje é numa sociedade que criou, que criou através dos seus medos, das suas angústias, dos seus sofrimentos e das suas dores, essa realidade da qual todos nós hoje participamos. simplesmente por desconhecimento, ou seja, eu plantei isso que hoje eu estou colhendo e nem percebi que eu joguei essas sementes na terra, nem percebi que eu deixei que essas sementes germinassem em paz, causando todo tipo de infortúnio na minha vida e na minha história. independente da origem da minha vida e da minha história, eu ainda tenho a possibilidade de germinar, de semear coisas absolutamente maravilhosas e incríveis para a minha vida e para a minha história. Essa é a grande oportunidade que o universo tem de trabalhar você para a sua evolução e para o seu crescimento. não é só uma atitude, embora nós sejamos muito movidos pelo nosso egoísmo, pelas coisas que nós queremos ter, pelas coisas que nós queremos obter em nossas vidas, mas está aí a grande oportunidade que o universo tem de fazer você crescer e evoluir, da mesma forma que ocorreu no seu processo de crescimento e evolução dentro da barriguinha da sua mãe. Ou seja, você plantou algo, você pensou com muita vontade, você sentiu uma emoção muito forte ao você imaginar algo de positivo, vamos dizer, na sua vida. Então o que acontece? Você jogou a semente lá, tá? E se você for tranquilo e tranquila e esquecer essa semente que você plantou, virar as costas para ela e seguir tua vidinha, tocar tua vida, continuar fazendo tuas coisinhas e deixar essa semente em paz, o que vai acontecer? Para você receber esse benefício da sua plantação intencional, para você poder fazer a colheita disso, o universo, a vida, vai te preparar. Eles vão te preparar para você estar apto ou estar apta a receber aquilo que você desejou. Então por isso tem um processo, porque você, nós, ainda muitas vezes, não estamos à altura do recebimento daquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Mas isso não confere a intenção da desistência. Não podemos desistir porque ainda não estamos prontos. Pelo contrário, devemos desejar nos preparar, correr atrás, batalhar, entrar em ação, fazer aquilo que deve ser feito, trabalhar com muito amor no coração, com muita paixão aí pela sua vida, pela sua existência, existência, deixando o amor transbordar dentro de você e estar aberto, estar aberta para as transformações que a vida vai operar em você, para que você esteja pronto ou pronta para o recebimento das coisas maravilhosas que o seu coraçãozinho plantou nos idos passados. E assim nós conseguimos ir direcionando as plantações das coisas maravilhosas que você gostaria de obter na sua vida. Ou seja, você está criando a sua história e está entrando num processo de transformação que o universo vai aproveitar. Ah, então a pessoa XYZ, ela está desejando, sei lá, está desejando ter mais paz, mais felicidade, mais saúde, encontrar uma pessoa perfeita para poder aquecer seus pezinhos à noite, ela está desejando ter mais prosperidade, seja lá o que ela estiver desejando, o universo aproveita e fala, é agora que nós vamos meter a mão nela, é agora que nós vamos descer o sarrafo, porque ela quer muito isso, ela quer muito essa pessoa perfeita ao lado dela, ela quer muito mais saúde, ela quer muito ficar em paz, ficar tranquila, ficar numa boa. Então vamos largar o dedo em cima dela, porque aí a gente vai poder desenvolver essa pessoa e deixá-la preparada para poder receber aquilo que ela está almejando. É um jogo muito inteligente que a vida proporciona a todos nós. Quando a gente está simplesmente sem o conhecimento que embasa todo esse processo, nós ficamos muito ansiosos. E o que acontece geralmente? Depois de um mês, uma semana, alguns dias, a gente fala, isso não funciona, esse negócio não é para mim, porque a vida é dura, a vida é muito difícil e tal, e a gente afunda de novo e a gente se agarra e se prende de novo aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, às nossas dificuldades. E assim nós simplesmente continuamos então a semear aquilo de pior para nós, que vamos esquecer essas sementes, porque não estamos preocupados com o crescimento daquilo de ruim que pode acontecer em nossas vidas, deixamos aquelas sementes lá, semeando à vontade, crescendo à vontade, infelizmente, né? E aí também o universo se aproveita dessa semente negativa que nós plantamos em nossas vidas. Para quê? Para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Não tem jeito, a vida tem um amor por você, o universo tem um amor por nós todos, que é absurdo, que é absurdo. Então, plantando sementes negativas, eles deixam a coisa correr solta, claro, né? Tentando ali manter claro um determinado nível de proteção, mas deixando a coisa correr solta para que a gente aprenda, né? Que nós devemos nos iluminar por dentro, para que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós estamos plantando em nossas vidas, uma vez que a colheita é certa. Então, ele deixa você plantar e semear aquilo que você quiser, de bom e de ruim, positivo ou negativo. E ele sabe que a colheita é certa. E ele sabe que a colheita das coisas negativas que nós plantamos para as nossas vidas, ela vai causar dor, ela vai causar sofrimento, ela vai causar incômodos, né? Para dizer o mínimo, né? Ela pode causar escassez, ela pode causar doenças, ela pode causar uma série de coisas, né? Mas é uma lei, é uma regra, não há como fugir desse sistema, vamos dizer assim. Mas é importante ter conhecimento, porque aí o que acontece? Quando nós estamos afundados na dor, no sofrimento, na doença, na escassez, que é aí que dói. Quando dói, a gente fala, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou nesse estado? Então, eu preciso mudar a minha história, eu preciso sair dessa situação, eu preciso melhorar essa circunstância. O que o ser humano não sabe é que nós somos a causa da maioria das circunstâncias que nós vivenciamos hoje, por coisas que nós plantamos, que nós semeamos e que nós esquecemos, e que nós não nos ligamos que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, é uma semente que você está jogando na terra da história da sua vida. E nós vamos colher. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, há de se ter muito cuidado, há de se ter muito amor por você, muito amor por você na intenção que você for vivendo a sua vida, nos seus pensamentos, nas suas emoções, que são sentidas em acordo com aquilo que você pensa, para que nós possamos tomar o maior cuidado possível, uma vez que a colheita é certa. A colheita é certa. E quando nós, então, passamos a polarizar de forma positiva, ou seja, a plantar coisas mais positivas para nós, é fundamental que a gente simplesmente não fique tirando a sementinha de dentro da terra para ver se ela cresceu. Não fique tirando a sementinha da terra para ver se ela já desenvolveu. Ou seja, cadê os meus resultados? Cadê que a minha vida melhora? Cadê que Deus não me ajuda? Ou seja, a coisa está em processo. A coisa está em processo. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Nenhum de nós nasceu de três meses. Tem que ter tempo para isso. Tem que ter tranquilidade e continuar trabalhando um dia depois do outro para que você possa vir a se tornar um pouquinho melhor a cada dia que passa, para que você, em nome do amor que você deve ter por você, trabalhe todo dia um pouquinho para você se sentir melhor, para você poder plantar e semear pensamentos mais proveitosos e mais amorosos. E como eu já disse aqui até na live de ontem, tomar cuidado com seus pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são um sistema de alarme, ou seja, e as emoções negativas também são um sistema de alarme à sua sobrevivência. É importante nós refletirmos sobre o porquê dessas coisas estarem submergindo do nosso inconsciente para que a gente possa trabalhar dentro de cada um de nós aquilo que nós devemos trabalhar no intuito de iluminar e de encher e transbordar de amor as nossas obscuridades e as nossas dificuldades. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo aí de poder melhorar o nosso desenvolvimento, de poder melhorar a nossa pessoa, de poder limpar as impurezas que estão dentro de cada um de nós. Então, seu sistema de alarme é perfeito, ele vai funcionar. São as tuas emoções negativas, os teus pensamentos negativos. Se atentou para isso, se não se atentou para isso, lembra, você está semeando, tá? Enquanto eles estão em operação, você está semeando isso para a sua vida. Haverá uma colheita, haverá uma colheita, tá? Disso que você pensa e disso que você sente, tá? Então, é fundamental não só trocar os pensamentos, mas simplesmente entender por que isso está acontecendo dentro de você, qual a origem disso e de que forma você pode amar dentro de você aquilo que está te gerando esse tipo aí de confusão, de turbulência e tudo mais. A paz, a paz que nós devemos sentir nos nossos corações, a paz, a tranquilidade, que é o que gera e possibilita o amor passear pelo seu corpo, somente em paz, somente tranquilos, somente com os corações relaxados, nós permitimos que o amor passeie pelo nosso corpo. É um fluxo de energia que é interrompido à medida que nós tensionamos o nosso corpo, à medida que nós tensionamos os nossos sofridos e amedrontados corações, quando nós acalmamos ele, quando nós geramos amor ao nosso corpo e ao nosso coração, nós permitimos, abrimos as comportas para que o amor trafegue por dentro de você. Quando um ator... Eu já repeti muito essa história, mas é legal porque tem gente nova aí escutando, e é bom vocês ouvirem isso também. Pedro, como é que você sabe disso? O que acontece? Quando a gente estava, enfim, estava dirigindo novelas e tal, e aí vinham os atores preocupados. Pedro, eu tenho que chorar nessa cena, como é que eu faço? Eu tenho que chorar nessa cena e eu não sei como fazer. Então, o que acontece? O segredo para a pessoa deixar fluir suas emoções é justamente o relaxamento do corpo. Então, o ator ou a atriz, quando estavam tensos, eles não conseguiam deixar suas emoções fluirem, porque a tensão física, ela bloqueia o andar, o fluir das suas emoções. Da mesma forma acontece com você, comigo e com todos nós. Quando tensionamos o nosso corpo e quando tensionamos o nosso coração, nós bloqueamos as emoções de trafegarem. Então, a gente retém emoções negativas que causam a tensão e o aperto no coração, e nós impedimos essas emoções ruins de serem libertadas, de irem embora. Elas só vão embora quando você relaxar teu corpo, quando você relaxar teu coração. Então, essas emoções, elas vão embora. Elas simplesmente estão livres para poderem ir embora. E da mesma forma, você liberta as emoções de amor que estão retidas no seu coração, bloqueadas pelo aperto causado no coração devido às tensões, às angústias e às dores que sentimos. Então, nós relaxamos o coração e ele volta a jorrar o amor que é a sua fonte da vida. Ou seja, quanto mais nós estivermos em paz, quanto mais nós, apesar do mundo estar desabando à nossa volta, apesar de você estar aí, de repente, passando por todo tipo de sofrimento, de angústia, de necessidades, por todo tipo de dificuldades na sua vida cotidiana e prática, é fundamental que você tenha esta consciência guardada. Por quê? Aumentar a tensão do seu corpo, bloquear teu coração, não vai te ajudar a resolver as suas questões e a resolver os seus problemas. O outro malefício que a tensão física causa em nós e que prejudica a resolução das nossas questões é justamente o correr do sangue e da energia que seu cérebro necessita para poder pensar melhor, para poder achar soluções melhores. Então, a gente acha que a tensão e a preocupação fazem com que o nosso cérebro funcione de forma mais dinâmica. Na verdade, há uma controvérsia nisso aí. Quanto mais em paz você tiver, mais teu cérebro vai estar confortável para pensar e raciocinar melhor. Quem aí já esqueceu de alguma informação o nome de alguém que gostaria de lembrar e de repente deu aquele branco? Como era o nome daquela pessoa? Como era o nome? Puta, na ponta da língua eu esqueci o nome daquela pessoa, como era e tal. Essa tensão faz com que bloqueie determinadas informações que estão na ponta da língua. E aí a pessoa fala assim, esquece, pensa em outra coisa. Vai pensar em outra coisa e tal. E aí você pensa em outra coisa, você relaxa, de repente, do nada, você está dirigindo o carro, já saiu da conversa, ou está tomando banho, já esqueceu o assunto, pau, volta. O nome da pessoa aparece. Por que eu ontem mesmo? Aí, Paulinha. Então, o que acontece? Por quê? Porque pela tensão, nós bloqueamos o canal de informações que são geradas pelo nosso cérebro um monte de vezes. Exatamente. Porque nós bloqueamos, através da nossa tensão, da nossa... Precisou daquilo, você... Puta, eu preciso lembrar. Pau, bloqueia na hora. Bloqueia na hora. Então, o que acontece? Da mesma forma, quando nós temos alguma dificuldade, algum problema, alguma solução que nós precisamos dar a determinada questão, nós... Eu preciso de uma solução, preciso de uma solução. Você imediatamente está agindo da mesma forma que você age quando bloqueia uma lembrança tão simples de se obter e que você não consegue obter porque bloqueamos o canal de informação que seu cérebro precisa que esteja aberto para que ele possa acender, iluminar e te dar as soluções ou os nomes que você gostaria de lembrar. Da raiva de não querer, mas vem no pensamento. Exatamente. Acho que isso acontece nas provas de concurso público. Perfeito, Eduardo. Aquela história do cara que estudou, estudou, estudou e chega na hora da prova, ele não consegue lembrar de respostas que ele sabia, atores e atrizes. Acontece muito também, Eduardo, de terem estudado o texto, estudado. Chega na hora de fazer a cena daquele bloqueio, a pessoa não lembra de nada daquilo, mas eu estudei em casa, eu estudei em casa. Só que a pessoa realmente ela trouxe, junto ao trabalho que ela fez, atenção, atenção, bloqueia o funcionamento primoroso do seu cérebro. e como nós passamos a maior parte dos nossos dias em estado de tensão, como nós passamos a maior parte do nosso tempo em estado de preocupação, significa que nós estamos bloqueando o pleno funcionamento de nossas estruturas humanas, de nosso cérebro, para que ele possa nos servir de grandes soluções, de grandes alternativas, de possíveis caminhos para que você ache as soluções que você estaria porventura procurando e que não está encontrando. Ou seja, nós bloqueamos o pleno funcionamento do nosso cérebro, nós retemos nossas piores emoções dentro de cada um de nós e impedimos a fluidez da emoção maravilhosa e perfeita do amor dentro de cada um de nós à medida que nós vamos vivendo em estados de tensão constante. Ou seja, quando nós relaxamos, ficamos em paz, mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor, mesmo que tudo esteja acontecendo de mais enlouquecido à sua volta. Lembra disso, para solucionar, para que eu possa achar um caminho, para que eu possa achar uma solução, coração em paz, corpo em paz, fica tranquilo e fica tranquila. As respostas virão, as soluções vão aparecer, você vai ter acesso às suas possibilidades de caminho e de solução. Assim, nós estamos aprendendo, e isso é um aprendizado, a termos mais domínio sobre nossas emoções, sobre a forma como nós reagimos às determinadas circunstâncias e condições que aparecem em nossas vidas e com isso nós conseguimos obter melhores resultados a respeito de tudo o que nós vamos vivenciando aí no correr de nossas vidas. Ou seja, tudo tem processo, tudo tem lógica, tudo tem funcionamento absolutamente correto, absolutamente preciso, nós é que nos nossos estados aí de não conhecimento por não conhecermos exatamente como funcionam as coisas, ficamos reféns das nossas ansiedades, das nossas angústias, das nossas dificuldades, acabamos semeando o tempo inteiro sementes que vão gerar coisas negativas para nós num futuro breve, acabamos não tendo a paciência, a calma, a tranquilidade necessária para podermos aguardar os processos de transformação que estão acontecendo dentro de você nesse exato momento em seu benefício o tempo inteiro, em seu benefício o tempo todo e assim nós vamos simplesmente impedindo e bloqueando que coisas absolutamente fantásticas possam vir acontecer na sua vida ou seja nós na inabilidade de lidarmos com a nossa estrutura humana acabamos gerando muitos problemas para as nossas vidas e não geramos grandes soluções grandes saídas grandes conquistas né você é um ser divino e maravilhoso você é uma ser humana divina e maravilhosa você pode e deve usar esta força divina de amor que reside dentro de você que é a sua chama de vida que é a sua força de vida que é esse amor essa luz que está aí dentro de você se você desbloquear isso e simplesmente estiver em maior estado de paz de tranquilidade e de harmonia você simplesmente vai dispor desses recursos poderosos que você enquanto ser divino divina tem na sua a seu favor para a melhora da sua vida e da sua existência ou seja isso tudo é científico tá pode parecer muito espiritual pode parecer muito subjetivo mas isso é um processo matemático e científico todos nós somos compostos dessa força de vida de energia que é a força mais vibrante que existe no universo a força mais vibrante que existe no universo não tem outro nome chama-se amor chama-se amor por isso você deve ter muito é é ou deixar permitir transbordar isso em potência máxima dentro de você sabendo que a partir dessa disposição desta potência de energia divina que te dá a vida você poderá sim é ir de caminho ou ir de encontro a coisas absolutamente incríveis que nem você vai conseguir um dia conceber de tão maravilhosas que podem vir a ocorrer na sua história tá pra isso o caminho o processo é sempre esse a tranquilidade a paz a calma tá e isso vai gerar todos os resultados aí que nós ficamos querendo e ansiosos em obter né e ficamos por que que isso está acontecendo por que que não chega por que que eu não consigo e tal é simplesmente por causa disso nós não temos aí a paciência e a tranquilidade de entendermos que tudo é um processo que existe uma lei universal do crescimento você sabe disso porque você é fruto dessa lei você não nasceu de três meses não nasceu de dois meses você precisou ficar no mínimo sete meses seis meses no mínimo sendo ali formatadinho formatadinha dentro da barriga da mamãe então precisou desse tempo pra você estar pronto para o seu nascimento precisou de certo tempo pra você parar de andar de quatrinho levantar e andar com as suas próprias perninhas precisou de um certo tempo pra você poder aprender que as letrinhas formavam juntas casadinhas palavras precisou de um certo tempo pra você aprender uma série de coisas na tua vida então paciência e amor com você todo dia paciência e amor você deixando e acompanhando entendendo esse funcionamento da lei universal do crescimento tudo tem um processo pra crescer tudo tem um processo pra se desenvolver não é diferente com você não é diferente com a sua vida tá se a gente para de se angustiar e para de bloquear e impedir o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento pode ter certeza coisas absolutamente incríveis e maravilhosas vão ir de encontro aí a sua vida tá porque simplesmente você está fazendo a sua parte trabalhando um pouquinho todo dia em paz tranquila tranquilo confiando que esse processo de crescimento vai acontecer nesse processo de crescimento tá lembra é onde o universo vai aproveitar e vai te dar umas pauladas tá vai te dar umas cacetadas você vai falar eu estava tranquila em paz e tal e comecei a tomar cacetada da vida tomei porrada e tal porque eu achava que tudo ia ser maravilhoso tudo ia ser lindo tudo ia ser espetacular mas é justamente essas pancadinhas aí que vão fazendo com que a gente vá se acertando no caminho é justamente essas pancadinhas que vão fazendo com que a gente cresça e com que a gente se desenvolva lembra que você não lembra mas quando você estava tentando aprender a andar você caiu de bombonzinho no chão várias vezes e muitas vezes você ficou lá chorando tá você não lembra pergunta pra tua mãe pergunta pro teu pai quando você estava tentando andar você caia né várias vezesinhas no chão e chorava chorava e tal né e aí a mamãe e o papai pegava você de novo e fala vamos de novo vamos de novo vamos tentar mais uma vez vamos tentar mais uma vez é assim que é com a nossa vida da mesma forma a gente tenta se levantar tenta se reerguer toma uma cacetadinha cai de bombonzinho no chão chora fica triste sofre não é aí depois papai e mamãe que estão aí acima de nós falam vamos de novo vamos tentar mais uma vez levanta aí de novo você vai conseguir você vai conseguir é só isso é um processo você vai conseguir quando você estiver pronta quando você estiver pronto você vai ficar em pé firme e forte e aí você vai falar assim valeu a pena cada batidinha de bumbum no chão valeu a pena agora eu estou em pé eu estou firme eu estou forte e eu posso seguir para novos aprendizados para novos processos de crescimento de amadurecimento de desenvolvimento e de evolução é assim que funciona tá é assim que funciona quais são as novidades mais banais possíveis do dia e da noite não entendi sua pergunta Marco Aurélio deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pessoal deixa eu ver o que vocês estão falando aqui bom paciência para nossa evolução com certeza essa paz tranquilidade paciência só se alcança se tiver fé é com treino tá isso é exercício e prática tá a fé na verdade ela confere o que confere calma né quando a gente tem quando nós estamos imbuídos de fé nós estamos calmos estamos tranquilos porque temos a certeza inquebrantável que nós haveremos de conquistar aquilo que nós almejamos né fé é calma e tranquilidade é isso mesmo aí que você botou meu velho é isso mesmo por isso tem o amor até no sobrenome Adri Damori exatamente né exatamente bom dia abençoado seja o nosso dia e o que eu tenho de mais precioso que é o meu tempo exatamente deva eu acredito perfeito maravilha deixa eu ver aqui eu tô conseguindo o processo pode ser lento mas a vitória vem obrigado através das suas palavras estamos vencendo é isso aí Taninha Guedes é lento gente tem processo bora compartilhar vamos que vamos que assim seja e vamos que vamos é lento entendeu gente por isso que a gente fica é por isso que a gente fica ansioso por isso que as vezes a gente fica nervoso o que é o ser humano hoje o ser humano hoje quer tomar um remédio quer ficar feliz o ser humano hoje quer ganhar na mega cena e ficar milionário da noite pro dia o ser humano hoje o que que ele quer ele quer resolver os seus problemas todos de uma forma imediata ele esqueceu que o mundo demorou aí sete dias pra ser feito que as coisas demoram pra acontecer porque tem processo porque nós é você teria coragem você teria coragem de entregar as chaves do teu carro pra uma criança de nove anos dirigir você teria coragem de fazer isso você simplesmente sabe que uma criança de nove anos não tem ainda capacidade de segurar a onda de dirigir um automóvel você sabe disso então você não entrega as chaves pra uma criança de um carro porque a criança não está pronta a criança não está pronta então ela tem que ir um pouco a cada dia trabalhando trabalhando evoluindo crescendo até que em dado momento ela vai estar apta pra poder dirigir um carro quando ela estiver na idade correta ela vai estar prontinha pra poder dirigir um carro é assim que funciona na nossa vida em tudo em tudo tem processo tem processo tem que ir com calma tem que ir tranquilo que vai dar tudo certo